Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Eu sou o Becker, aqui no seu canal de tecnologia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um serviço muito legal chamado Videoblocks. E esse vídeo é um oferecimento aí da Videoblocks. Bom, provavelmente você vai estar me perguntando, mas o que que é isso, né Becker? Por que que você está trazendo um vídeo desse para o canal? Primeiramente tem muito a ver com criação de conteúdo. Para você que é criador de conteúdo, ou para você que tem um blog, ou para você que até trabalha numa empresa e quer fazer uma apresentação legal, mas é difícil, né, muitas vezes encontrar uma imagem na internet, um fundo de tela, uma foto para uma apresentação e principalmente parte de vídeo também. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia porque tudo tem direito autoral, né? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal, para criadores de conteúdo, porque se você utilizar alguma imagem no seu blog que tem o direito autoral ou algum vídeo que você pegou na internet, você pode ter dor de cabeça, tá? Qualquer coisa que outra pessoa cria, normalmente essas pessoas vendem esses materiais, porque é um trabalho que a pessoa está fazendo e é muito caro, realmente é muito caro você comprar um vídeo, né, ou você comprar um efeito de After Effects na internet. A gente tem alguns sites que vendem isso, mas normalmente é muito caro, você paga por um vídeo específico e você tem o direito de usar, às vezes, aquilo só um certo número de vezes. E é exatamente essa facilidade que o Videoblocks oferece, galera. Ele é uma biblioteca de vídeos, você tem também efeito de After Effects, que são aquelas animações onde aparece nome, né, com fundo de tela e tal. Você também consegue utilizar fotos e fundos de tela com direito autoral 100% liberado. É royalty free. Mas o que que acontece? O Videoblocks, ele te oferece o direito de você baixar esse arquivo e ele vai ser seu para sempre, tá, ok? Não é só no período que você estiver assinando o Videoblocks ou se você baixou, você tem um certo número, uma limitação para utilizar. Não, é 100% tudo seu. Eles têm uma biblioteca gigantesca que tem mais de 3 milhões de vídeos, efeitos, fundos de tela para você poder utilizar aonde você quiser. E aqui embaixo desse vídeo vai ter um link aonde você pode conseguir 7 dias grátis, tá bom? Por esse link. E você pode baixar durante esse período qualquer coisa que você quiser e esses vídeos vão ser seus, essas fotos vão ser suas, porque como eu falei para vocês, é 100% royalty free, ou seja, direito totalmente liberado. O Videoblocks cuida disso e basta você entrar lá e baixar o arquivo que você quiser e utilizar nos seus projetos, nos seus vídeos, aonde você bem entender. O site do Videoblocks é muito fácil de mexer, galera, basta você entrar lá, tem vários arquivos para você escolher, você pode buscar por categoria, por tema, tem algumas coleções de temas específicos, então, para você que está procurando, às vezes, alguma coisa muito específica, ah, eu quero foto de uma família, ou eu quero foto do executivo, ou eu preciso de um take em time-lapse para fazer um vídeo, onde eu vou falar sobre alguma coisa específica e eu quero usar sua voz, tudo isso você encontra lá. É super fácil de você pesquisar no site, você encontra por categorias, você pode baixar esse arquivo, você pode criar pastas dentro do Videoblocks, por exemplo, ah, eu quero, eu gostei de algumas imagens, eu vou fazer um projeto. Você vai colocando aquilo em umas pastas dentro do próprio site e depois baixar tudo de uma vez. Então, é uma biblioteca muito fácil de você mexer e, além disso, você tem um marketplace também, que é o quê? Basicamente, a Videoblocks oferece espaço para alguns artistas que queiram utilizar o Videoblocks venderem o seu material, mas ela dá 40% de desconto para quem for comprar, então, é bem mais barato do que você encontra aí no mercado, normalmente, e, além disso, você tem, obviamente, mais, como eu falei, mais de 3 milhões de vídeos e After Effects e tudo grátis, que a maioria das coisas dentro do Videoblocks são grátis. Então, é a maior biblioteca que existe de royalty-free. Vários sites usam, galera, Discovery Channel, ABC, vários serviços grandes de mídia dos Estados Unidos utilizam o Videoblocks. Agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, vocês vão ver um vídeo rapidinho, utilizando material do Videoblocks. Tudo que vocês estão vendo, vão ver nesse vídeo, é material do Videoblocks 100% royalty-free. Olha que beleza! Olha que beleza! Então, galera, deu para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da qualidade de material que os caras têm, né? Eu vou utilizar isso já para o meu site, porque eu estou refazendo o meu site, então, eu já vou aproveitar as imagens que estão lá para quando eu for escrever post e tal. Eu já tenho a biblioteca ali disponível, não vou ter preocupação nenhuma em tomar algum strike, algum processo por direitos autorais, porque, gente, isso é sério. Direitos autorais, se tem uma coisa que você não pode mexer, é direitos autorais. Então, é bom você ter um serviço desse, porque é simples, tem muita coisa para você baixar, e aí a imaginação é o limite. Já deu para vocês verem, mais ou menos, o que dá para fazer com o Videoblocks. Mas é um recurso muito legal, vale a pena você dar uma olhada aqui embaixo no link. Você vai ganhar 7 dias grátis, e se você quiser, você pode baixar os vídeos e utilizar. Como eu falei, é royalty-free. E eles têm planos de assinatura que valem muito a pena. Se você fosse comprar toda essa biblioteca que eles têm, você ia gastar milhões de dólares, e ainda assim faltaria dinheiro. Então, vale muito a pena, é a maior biblioteca que existe aí, royalty-free, livre para você usar, e realmente é um recurso ótimo. Eu sou o Becker, não esquece de comentar se você utiliza o Videoblocks, ou se você já fez algum projeto para dar ideia aí para a galera. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, e ir lá conhecer o Videoblocks. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho